Em São Bento do Una, são exatamente doze horas mais cinco minutos, doze e cinco, no Relógio da Matriz do Bom Jesus. Começa aqui mais um programa São Bento FM Notícias. Hoje é segunda-feira, trinta e um de agosto de dois mil e vinte. Estamos rasgando mais uma folhinha do ano e começando aqui mais um programa líder em audiência. Graças a Deus e a vocês que nos escutam pelo rádio, pela rádio São Bento FM, ou nos assiste pela TV Diário de São Bento do Una e TV SBUna. Em São Bento do Una, hoje, o dia parcialmente nublado, a probabilidade de chover hoje em São Bento é só trinta e oito por cento. A umidade do ar em sessenta e um por cento e os ventos de vinte e sete quilômetros por hora. Doze horas e seis minutos no Relógio da Matriz do Bom Jesus. Eu quero agradecer aqui aos nossos apoiadores. A Granja Almeida, sempre alimentando o futuro que está conosco. A GS Móveis, ali ao lado da antiga maternidade, trazendo tudo em novidade para a sua casa. Na hora de comprar móveis, na hora de você fazer as compras para a sua casa, fogão, cama, só a GS Móveis tem com o menor preço da cidade. Fica ali ao lado da antiga maternidade, você pode fazer aí sua visita. Fazendo um mês agora já a GS Móveis em São Bento do Una. Tem sede em Capoeiras, tem sede em Belo Jardim agora também em São Bento do Una. Um abraço ao nosso gerente comercial, nosso grande Anderson. Ao frigorífico Ipojuca. Frigorífico Ipojuca, do meu querido e amigo também Danilo, Danilo Almeida. Fica ali por trás do Banco do Brasil. E está terminando hoje a promoção, até hoje tem a promoção de aniversário do frigorífico Ipojuca. Você com 20 reais, você está comprando 3 galinhas e uma bandeja de ovo. 20 reais, não é, não vai na hora do meio dia, você vai deixar de comer aquela galinha cozinhada, aquela carne de galinha cozinhada que só a mamãe sabe fazer. Com 20 reais você compra 3 galinhas e uma bandeja de ovo, que vai tomar café de manhã e à noite. Você sabe que ovo faz bem para a saúde. Ovo só perde na vitamina e na qualidade para o leite materno. Depois do leite materno, o segundo melhor alimento do mundo é o ovo. E o frigorífico Ipojuca, com 20 reais você compra a bandeja de ovo e leva 3 galinhas ainda. Até hoje, 31 de agosto. Em Darinta Confecções, que eu comprei camisa em Darinta Confecção. Camisa polo, branca, vermelha, azul, amarela, verde, roxa. Camisa polo e lá era 120. Esse mês a promoção está por 40 reais, 40, 45, depende do tamanho. Eu comprei a minha M, maravilhosa. Darinta Confecção na rua Joaquim Nabuco, trazendo sempre os menores preços. Também tem sapato, chuteira, tem camisa do time do coração, tem a camisa do Internacional, que está liderando o Campeonato Brasileiro. Só Darinta Confecção tem o menor preço. A moto peça as mais baratas para cuidar da sua moto. Você que anda de moto, que vai na zona rural, que faz trilha, gosta de moto, tem que passar na moto peça as mais baratas, fazer revisão de sua moto, olhar, troca de óleo. Só a moto peça as mais baratas tem o menor preço da cidade, ao lado da padaria Dona Lídia. E da Drogaria Vida e Saúde, do meu querido Marcelo Macedo. Um abraço ao grande Marcelo. A Drogaria Vida e Saúde tem dois endereços. Ao lado da padaria sertaneja, entra a padaria, a lotérica e também lá pertinho da rodoviária. Menores preços da cidade em medicamento. Medicamento com qualidade e entregue em casa. Um abraço à Dona Paizinha. Pessoal, entregue em casa, entregue em domicílio. Você liga, traga o remédio, traga aqui o cibalene. Aí o cabalé fez cibalene. Isso é na época de João Luiz. Traga o medicamento, traga aqui o comprimento para dor de cabeça. Qualquer tipo de remédio. Menores preços da cidade, só a Drogaria Vida e Saúde. Desculpa, 12 horas e 9 minutos no Relógio da Matriz. Desculpa, 12 horas e 9 minutos no Relógio da Matriz. Desculpa, 12 horas e 9 minutos no Relógio da Matriz. Desculpa, 12 horas e 9 minutos no Relógio da Matriz. Desculpa, 12 horas e 9 minutos no Relógio da Matriz. Desculpa, 11 horas e 9 minutos no Relógio da Matriz. da opinião, mandando aqui a mensagem, como Jair Pereira, meu grande querido e amigo Jair, jogou muita bola comigo, tá no Rodolfo Paiva, um abraço Jair, também a nossa Vera Andrade, participando com a gente pela TV SB1, um grande abraço, o pessoal que tá nos assistindo, pela TV Diário, meu primo João Pedro, um grande abraço, Arlete Alves, boa tarde, sou de Nova Granada, interior de São Paulo, tá aqui, abraço aí o pessoal aí de São Paulo, que assiste sempre o nosso programa, e o Maurício Francisco, eu sou da Zona Leste, em São Mateus, em São Paulo, filho da cidade de São Bento do Uno, um abraço aí ao Maurício Francisco, tá lá em São Paulo assistindo a gente. Você vai participando aqui do programa, como o pessoal vai mandando aqui, os textos, a gente vai vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar a Rizanja no ar, vai lá Netinho, tá de Rizanja, tá nos ouvindo já? Ainda não Netinho, não consegui, que ela não falou, tá? Estou, estou falando sim, boa tarde. Boa tarde, agora sim. Boa tarde, São Bento do Uno, boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes, um prazer estar aqui novamente nessa segunda-feira, último dia do mês de agosto, é 31 de agosto, eu estou muito feliz de estar aqui, fazendo mais esse programa, hoje junto com o Motinha, ele está por aqui, e vamos tocar, tem muitas informações, sobre o Centro da Mulher, temos informações também, sobre a volta da Feira do Gado, que coisa boa, a Feira do Gado voltou essa semana, no último sábado, já tivemos, a primeira feira, após cinco meses de pandemia, cinco meses parado, a Feira do Gado voltou ao seu lugar, a feira tradicional. Então, desde já, convido todos os nossos ouvintes, para estar curtindo, comentando, compartilhando, para fazer o programa junto com a gente. Uma boa tarde a todo mundo, Motinha. Pois é, o programa aqui é bem democrático, vocês é quem fazem o programa conosco, mandando aqui a sua mensagem, a gente vai participando, a gente vai debatendo, e são 12 horas e 13 minutos, 12 e 13 no Relógio da Matriz, como o Rizângela já pré-anunciou, eu já queria então, Rizângela, tentar organizar aqui, para a gente trazer as imagens da Feira Livre, a gente tem um, desde que criou a TV Diário, a TV Diário, ela surge, ela vai surgir em, 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 2014, em abril de 2014, e a gente, de lá para cá, tem um, uma pauta, um objetivo, de divulgar a nossa cidade, as coisas boas, inaugurações, construções, e o povo nos pedia muito, as imagens da feira, né, da nossa Feira Livre, e de uns dias aí para cá, já há alguns dias, não há alguns meses, há alguns anos para cá, Rizângela, todo sábado, dá uma volta aí na rua, e mostra a Feira Livre, através da TV Diário, de São Beto do Una, tem muita audiência, porque o pessoal da cidade, quer ver como é que está, a movimentação ao vivo, e muita audiência, fora do nosso município, porque o pessoal, de outras cidades, o pessoal que está na zona rural, mais afastado, o pessoal, que está em outros estados, como São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Ceará, Lagos, Maranhão, Minas, tem muitos são betenses, eles querem ver, Netinho está colocando aí, as imagens, Rizângela, você que participou, que foi dar uma olhada, nessa Feira Livre, o que é que só você viu, como é que foi a nossa feira, imagens ao vivo, pela TV Diário, e ao som da Rádio São Beto FM, Rizângela, você vai narrando aí, como é que foi, como é que está sendo essa volta, da Feira de São Beto do Una, agora completa, é isso? Vendendo tudo? Pois é, Motinha, voltamos, como você disse, a gente sempre vem fazendo, desde antigamente, a gente vem fazendo vídeos, ao vivo, em tempo real, para os nossos ouvintes, nossos seguidores, da TV Diário de São Beto do Una, e hoje, nós estamos também, com parceria com a Rádio São Beto FM, eu fico muito feliz, de estar dividindo, esses momentos, com vocês, nossos ouvintes, e seguidores, como você falou, realmente, está voltando, Motinha, graças a Deus, a gente, ontem, sábado, na verdade, fizemos diferente, vamos lá, para o pátio, da rodoviária, da rodoviária, terminou a rodoviária, aqui de São Beto do Una, para mostrar a Feira do Queijo, para mostrar também, a Feira do Saco, para mostrar também, Motinha, o outro lado, da Avenida Manuel Cândido, a gente sempre mostra, ao Zaldo Maciel, mas aí, a gente foi diferente, fazer diferente, viemos, para mostrar o outro lado, da feira, porque, como você disse, muita gente está em São Paulo, e não vê esses detalhes, ou passa rápido, quando vem passear, aqui em São Beto do Una, então, a gente mostrou, imagens exclusivas, só a gente tem, desses quatro cantos, de São Beto do Una, viu, a feira, começando lá, no pátio rodoviário, a gente foi, lá para o Açouga, a gente passou, na Feira Livre também, passamos na Feira de Confecções, na Feira Livre de Verduras, e também, na Feira de Confecções, ou seja, a gente fez um tour mesmo, pela feira, e graças, como você falou, graças a Deus, temos muita audiência, muita gente comentando, compartilhando, curtindo, foi muito bom, a mostrar na Ação Bentense, que nós estamos vencendo, esse vírus, sempre, Maltinha, sempre quando o setor volta, quando o setor volta, as suas atividades, isso quer dizer, que a gente está vencendo, que a gente está conseguindo, voltar com segurança, a gente não está retrocedendo, ao contrário, a gente está avançando, então, eu fiquei muito feliz, por fazer essas imagens, na Feira Livre, também na Feira de Confecções, na Feira do Queijo, foi bem, bem especial, essa semana. É a Feira do Troca, também, desde a semana passada, já está funcionando, o pessoal que traz, passarinho, as peças de carro, a gente sabe, a Feira do Troca é de mil vezes, então, também está na ativa, graças a Deus, todos os setores, estão a todo vapor, Maltinha. Pois é, eu estou vendo aqui, inclusive, as imagens que você fez, e aí, eu estou vendo aqui, o pessoal voltou aqui, as feiras de verdura, as feiras de fruta, já estava funcionando, inclusive, também, o açougue, você sempre dá uma volta. O que voltou, o que estava faltando, e já voltou agora, para o completo, eram as bancas de roupas, sapatos, sandálias, a Feira do Troca, essa faltava, e aí, as barracas também, de lanche, tem aí, aquele pastel, que é maravilhoso, que vem na feira, que o pessoal, dia de sábado, vai exatamente, para comer o pastel, com caldo de cana. Esses voltaram, Rizângela, e você fez imagem, inclusive, barracas de doce também, você conversa sempre, com esse pessoal, que é feirante, como é que está? Nessa volta deles, está dando para ganhar um dinheirinho, está dando para, para a freguesia, voltou a esse pessoal também? Motinha, sempre, como você falou, converso com os feirantes, né, converso também, com os clientes, pessoal que vai fazer as compras, e eles me dizem o seguinte, os feirantes, está voltando, mas ainda não está como antes, não está tendo o mesmo movimento, por quê? Porque é tudo novo, né, Motinha, a gente costuma dizer assim, é tudo novo, a gente está voltando a um novo normal, então, muitos feirantes, dizem assim, eu passei 40 anos em um ponto, e agora, por conta dessa pandemia, eu tive que ser deslocado para outro local, inclusive, a gente está vendo imagens agora, exatamente, lá da Avenida Oswaldo Maciel, que a feira teve que descer, na feira de confecções, por quê? Porque tem que se deixar os dois metros de cada banca, não pode mais ser como era antes, as bancas, uma em frente da outra, coladinha, que o pessoal passava, bem, bem se batendo o cotovelo, se batendo o ombro, não pode, é preciso deixar esses dois metros de distância, e o espaço para que os clientes possam circular, sem causar aglomerações, então, então, Maltinha, muitos, alguns, né, que eu conversei, começam a se recomendar disso, porém, Maltinha, eles diziam assim, graças a Deus que a gente está voltando, a gente sabe que isso é só pelo momento, né, com certeza, a gente vai voltar para os nossos lugares de sempre, mas hoje, a gente está voltando assim, com todos esses cuidados, deixando os dois metros, né, tendo sempre o álcool em gel, quando você chega na banca, você vê logo exposto, um pouquinho de álcool em gel, ou seja, Maltinha, tem essa reclamação que a gente precisa dizer, inclusive, deixei na live, até os comecinhos falarem sobre isso, essa é a reclamação, mas eles entendem, eles entendem, Maltinha, que, Maltinha, Maltinha, Oi, estou ouvindo, calma, eles entendem, realmente, é preciso deixar esses dois metros, ela precisa dessas exigências, e eu conversava com uma comerciante, viu lá de uma barra, ela dizia assim, escuta, ela dizia, pelo menos, a prefeita Débora Almeida, nunca, nunca proibiu, a feira aqui em São Bento do Uno, ela dizia, ela dizia, graças a Deus, a gente, graças a Deus, a gente nunca, nunca deixou de vir, fazer a feira, né, essa pessoa, ela da banca de alimentos, ela dizia assim, desde a pandemia, a gente nunca deixou de fazer a feira de São Bento, que é uma das mais rentáveis, a gente faz mais duas feiras, mas a de São Bento é o que a gente gosta mais, porque a gente tem mais, apura mais, sobra mais um dinheirinho, então, motinho, é isso, a prefeita Débora Almeida, nunca proibiu a feira de São Bento do Uno, mas aí, é preciso manter essas regras, é preciso, ter esse distanciamento, de dois metros de cada banca, é preciso o uso do álcool em gel, na hora que você chega na barraca, você vê logo, potinho de álcool em gel, para os clientes, ou seja, volta, mas é o novo normal, motinho, aí é isso que o pessoal, às vezes, não entende bem, mas, em geral, estão felizes da vida, porque estão voltando, estão podendo fazer a feira livre, e também, motinho, só para terminar sobre a feira, nenhum está pagando imposto, viu, o imposto, que é cobrado, toda semana, quando eles vêm, foi cancelado, desde o início da pandemia, então também é uma ajuda, né, para o comerciante, para o feirante, eles não estão pagando a taxa de imposto, que sempre era cobrada, então é isso aí, motinho, estão muito felizes, apesar de estar deslocado de local, porque é impossível deixar no mesmo local, se precisa deixar dois metros de cada banca, e só durante uma rua, né, motinho, só numa linha só, e é isso, motinho. Pois é, então, a gente ouviu aí, os relatos da feira, da volta, a feira de Borrisos Angeles Píndola, a feira, como ela disse, a gente está dizendo a volta, que é a volta daqueles artigos, assim, que não eram determinados pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde, os órgãos fiscalizadores, os órgãos reguladores, durante a pandemia, que seria roupa, roupa, banco, de sapatos, sandália, o pessoal do troca, mas ainda agora voltou, e a gente está com as imagens ao vivo, quem está pela internet, está assistindo, vendo as imagens, quem está pelo rádio, está ouvindo a voz, né, só a voz pelo rádio, eu quero agradecer muito a audiência de todos. E aí a satisfação que a gente tem de poder estar mostrando a nossa feira de São Bento do Una, é uma feira tradicional, a feira tem mais de 100 anos, ela é secular, é a feira que vem com a cultura portuguesa, europeia, do velho continente, e depois do descobrimento da América, do Brasil, elas chegam aqui, né, com os portugueses, e a gente tem, desde a criação de São Bento do Una, que nós temos a nossa feira, ela só cresce, cada vez mais cresce, ela se renova, aumenta, né, e nós temos que mostrar, é um prazer para a gente, estar mostrando sempre a nossa feira, as imagens aí, o pessoal vendendo DVD, sandália, sapato, é igual a Feira de Caruaru aqui em São Bento, tem de tudo, e a gente está com as imagens aí, e tem o pessoal, Rizangela, fora de São Bento do Una, que está aqui nos assistindo, já vai aqui agradecer a audiência deles, nos assistindo aqui, a Iracy Teixeiras, boa tarde, minha família é do sítio Gujão, aí, o pessoal lá do Gujão, abraço, Del Nídia, Carvalho, boa tarde, Iracy, eu moro em São Paulo, mando um abraço aí para minha família, no sítio Gujão, um abraço à família de Iracy Teixeira, aí no sítio Gujão, Darly Padilha, ótima tarde e noite a todos, beijos, vocês, estou no Rio de Janeiro, um abraço, Darly aí no Rio de Janeiro, Nelson Lucas, boa tarde, Matinho, Rizangela, essa semana que vem, vou estar aí assistir, para assistir a feira, ligado, um abraço a todos, Nelson, em São Paulo, assistindo a gente, um abraço ao pessoal de São Paulo, a Aparecida Policarpo, assistindo aqui também pela TV SB1, na TV Diário, a Rosemary, um abraço, Rosemary Amorins, Boa tarde, Matinho, uma boa tarde para você e para a Rizangela, a minha querida Margarida, Ana Pimenta, um abraço a ela, seu Josias, e família, está sempre aí conosco, a dos anjos e família, aí um abraço, a Alexandra Fernanda, que sempre está conosco, a, deixa eu ver mais, a Aparecida Moraes, boa tarde, Matinho, eu moro em Gravatar, mas sou de São Bento do Una, amo minha cidade maravilhosa, estou aqui curtindo vocês, então um abraço ao pessoal que vai assistindo aqui ao programa, é o objetivo da TV Diário, é exatamente esse, é encurtar as distâncias do pessoal que nos assiste pela TV Diário, que nos escuta pela Rádio São Bento FM, o pessoal que está em São Bento, que nos escuta pelo rádio, e é o pessoal que não está em São Bento do Una, e nos assiste pelas redes sociais, você não sabe, Rizangela, a grande audiência que a gente tem na Pimenta, pelo rádio e pela internet, ontem eu estive lá, e o pessoal, um abraço, abraçando sempre, eu estive no sítio Salgado, no sítio Cabaças, aonde a rádio não chega, o pessoal assiste pela TV Diário, eu estive lá no Pau Ferro, no Pacheco, eu fui para o Riachão, ali na Fazenda de Alceu, Riachão do Serra Verde, Riachão do Gama, o Vasco, o querido Vasco, o Vasco ali, perto do Gama, Fazenda Nova, Batalha, o pessoal nos assiste pela internet, então obrigado ao carinho da audiência, desse pessoal que está sempre ligado conosco, eu estive em Caíbas, Caldeirãozinho, Poço Doce, o pessoal nos assiste, na Malhada, um abraço ao pessoal da Malhada, a João da Porca, lá na Malhada, sempre assistindo o programa da gente, e eles assistem pela internet, a rádio não pega lá, porque ela é comunitária, e nos vê pela internet, o pessoal da Malhada, o pessoal do Tapu, o pessoal do Caracol, o pessoal do assentamento Luana, onde a gente passou, Rafa, em Queimada Grande, Marran, Adriano, Fabinho, um abraço ao pessoal aí, Roberto, o Grande Betão, se o pessoal nos assiste, a onda rádio não chega, através do som, eles nos acompanham, pelas redes sociais, e tudo isso, é graças ao nosso apoio cultural, Netinho está inovando hoje, em Doce Comercial, com imagens, som e imagens, ao vivo, Netinho coloca na tela, frigorífico Ipujuca, e Granja Almeida. E Granja Almeida. Imperdível promoção de aniversário, é o aniversário de um ano, no frio líquido Ipujuca, e quem sai ganhando, é você, cliente amigo, aproveite a grande promoção, de aniversário, três galinhas, e uma bandeja de ovos, por apenas vinte reais, venha comemorar com a gente, frigorífico Ipujuca, na rua Dr. Milton Paiva, por trás do Banco do Brasil, frigorífico Ipujuca, a marca que alimenta, WhatsApp 995-91-6039. Aí, então, um abraço, o grande Zé Almeida, que está aqui, patrocinando o programa, junto conosco, a Danilo, frigorífico Ipujuca, termina hoje a promoção, viu, Riz Ângela, três galinhas e a bandeja de ovo, por vinte reais, você viu aí as imagens, na voz, também do nosso querido Silvio César, um abraço para o Silvio César, os estúdios do Silvio César, maravilhoso. A GS Móveis, está conosco, o GS Móveis, ali ao lado da antiga maternidade, trazendo para você, tem cama, tem sofá, tem geladeira, tem armário, tudo que é o menor preço da cidade, só a GS Móveis tem, a GS Móveis já tinha loja em Belo Jardim, tem em Belo Jardim, tem em Capoeira, está em São Bento Duna, também, agora trazendo o menor preço, Anderson, grande abraço aos funcionários aí da GS Móveis, Riz Ângela já está lá, já me quebrou, chegou lá, levou o armário, um sofá, duas camas, só tem uma, e quer duas camas, então está lá, duas camas, sofá, armário, fez as compras geral, um preço maravilhoso, e você quem diz como é que paga, na GS Móveis tem desconto, e tem, você paga no cartão 10, 12, 16, 20, 30 vezes, você quem escolhe como é que paga, GS Móveis, a Darinta Confecção, na rua Joaquim Nabuco, vendendo sempre mais barato, só Darinta Confecção tem, tem os casacos, agora estava o tempo de frio, eu comprei o casaco lá, eu vi no shopping, 280 reais, comprei lá em Darinta por 60, é assim, é promoção, ninguém vende mais barato que Darinta Confecção, a motopeça mais barata, meu querido Doutor Show, está ali ao lado da padaria Dona Lídia, cuidando bem de sua moto, três mecânicos, sensacional, para cuidar de sua moto, do motor, do motor, a parte elétrica, o pneu, tudo tem, e vende lá, peças mais baratas, e os mecânicos, especialistas para cuidar de sua moto, só motopeças mais baratas, e a Drogaria Vida e Saúde, com medicamento mais barato, em dois endereços, para lhe atender melhor, ao lado da padaria sertaneja, e também ao lado da maternidade, você vai lá na Drogaria Vida e Saúde, do meu querido Marcelo Macedo, um abraço, Dona Rejano também, que sempre assiste a gente, compra seu medicamento, e se você não quiser sair de casa, Rizangelo, você pega o telefone aí, para a gente passar o telefone, porque o pessoal pode ligar de casa, você mãe, você pai, tia, avô, que não pode sair de casa, quer ficar em casa, no melhor conforto, com o menor preço da cidade, só farmácia, Vida e Saúde, você vai ligar, Drogaria Vida e Saúde, o pessoal vai levar em sua casa, 12 horas e 30 minutos, no relógio da matriz, 12h30, em São Beto do UNA, Rizangelo, vamos continuar falando de feira, eu agora queria, com as imagens que você fez, esse netinho, replica aqui pela TV Diário, TV SB1 e a Rádio São Beto FM, e na sua voz, marcante, a voz da feira, a voz do pecuarista, viu, eu recebi uma mensagem, só de motirar, a matéria é sensacional, mas quando for falar de gado, você não diz agricultor, diga pecuarista, então, os nossos pecuaristas, criadores de gado, de boi de engorda, de vaca leiteira, nós que já fomos a bacia leiteira do Estado, estamos votando para isso, criação sensacional, e desde, desde Rizangelo, quando o grande e eterno, está no céu, Eduardo Campos, virou governador, ele fez um grande investimento, através da DAG, do IPA, com os pecuaristas, dando qualidade no sêmen, na reprodução, e o nosso gado, hoje, é muito bom, tinha antigamente, há 30, 50 anos atrás, tinha gente que tinha 40 cabeças de gado, para tirar 3 tambores de leite, hoje, hoje, tem gente que com 3, 4 vacas, tira o mesmo 3 tambores de leite, quer dizer, você deixa de, você dá comida a 3 vacas, e tem a produção, de quem dava comida a 40, e tirava 40, 45, 50, tinha gente que tinha, tinha 100, 100 cabeças de gado, 100 vacas, no curral, imagina, 100 animais comendo, e tirava 10 tambores de leite, hoje, 10 tambores de leite, com a qualidade, depois do investimento, da tecnologia, 10 tambores de leite, você tirou hoje, com 10 vacas, veja a diferença, é a melhor qualidade, e aí, a nossa feira é muito famosa, gado está caro, quem tem não quer vender, porque está com pasto, os açutos estão cheios, graças a Deus, nossos pecuaristas, estão trabalhando, queijo, está dando preço, e faltava a feira de gado voltar, porque depois da pandemia, as feiras de gado foram proibidas, a primeira cidade, primeira cidade, no Agreste, a abrir, foi Cachoeirinha, vai fazer 8 dias, agora, quinta-feira, e no sábado, São Betona abriu, o Rizanjo Espíndola esteve lá, Rizanjo, o que é que só você viu? Pois é, Maltinha, no último sábado, a feira de gado de São Bento do Una, recebeu autorização, para voltar as suas atividades, para funcionar, para, como você disse, receber, o pecuarista, eu sempre digo, agricultor, agricultor, homem do campo, mulher do campo, realmente, é verdade, é o pecuarista, produtor rural, que sempre vem, para a feira, de gado, vender suas reis, vender o seu gado, e também comprar, é realmente, um local especial, voltado, para esse setor, e voltou no último sábado, estamos muito felizes, estive lá, como vocês estão vendo, imagens agora, quem está pelo Facebook, pelo Youtube, desse parque, o parque, Maltinha, recebeu toda uma, reforma, ele foi reformado, foi pintado, algumas partes, que precisavam, de um ajuste, de um conserto, recebeu, o pessoal da Prefeitura, Secretaria de Desenvolvimento Rural, fez esse trabalho, para receber, de braços abertos, todo o pecuarista, todo o agricultor, e também, os sombentenses, aqui da zona urbana, viu, um amigo meu, nosso amigo Felipe, aqui de São Bento, da zona urbana, ele disse, sorriso, eu fui lá, e não resisti, comprei uma ovelhinha, está vendo, ele nem é agricultor, nem é pecuarista, mas ele comprou, para negociar, então, também, para esses sombentenses, aqui da zona urbana, foi uma festa, a motinha, olha, criança, adolescente, idosos, todo mundo usando máscara, todo mundo tomando os devidos cuidados, né, de higienização, mas não teve como segurar, viu, a emoção, de estar voltando, após cinco meses parado, após cinco meses, de currar, de porteira, vamos dizer assim, fechado, voltou, voltou com tudo, viu, ainda, é claro, né, um pouquinho tímido, a gente pode dizer assim, porque a primeira feira, muitos produtores, né, pecuaristas, não estavam sabendo que estavam voltando, ou, né, motinha, não quiseram arriscar em trazer, vieram primeiro olhar o movimento, ver como é que estão as instalações, ver se realmente iria ser no mesmo lugar de sempre, né, ali, no nosso tradicional corral do gado, e é isso, o que eu tenho a dizer é isso, muita gente, muito comerciante, veio para conferir, né, ainda tivemos poucos animais expostos, por conta disso, eu até conversava com o meu amigo, um amigo agricultor, é, pecuarista, ele dizia assim, olha, Rizangela, ontem já tivemos lá a feira de capoeiras, eu estive lá fazendo, e estava igual aqui, viu, não estava muito movimentado não, mas o pouco que tinha, era uma felicidade só, muita gente filmando, tirando foto, registrando, igual você está fazendo hoje, eu ficava tão feliz, Maltinho, com esse reconhecimento, com mais um setor voltando, foi César, né, do blog, Bastidores da Notícia, nos blogs, exatamente, aqui do Agreste, César, pronto, ele, pronto, César, inclusive eu já ia falar, ele veio fazer cobertura também aqui, fez imagens espetaculares, você também pode procurar aí no Facebook dele, né, os Bastidores da Notícia, aí como vocês estão vendo, tinha uma grande, uma grande quantidade, né, de mais, de, vamos dizer assim, pessoas que voltaram, né, para ver, não tantos animais, não tantos reis, como a gente fala, mas tinha muito movimento, realmente, do homem do campo, que veio para conferir, se realmente estaria aberto novamente, se a feira tinha voltado de fato, e voltou o pessoal, voltou, voltou com tudo, inclusive, Maltinho, tem um agricultor bem especial, viu, agricultor, produtor, empresário, também foi lá, conversar com os agricultores, adivinha quem era? Hum, eu já imagino, o senhor Zé Almeida, o senhor Zé Almeida, isso, você não deixou, eu ia adivinhar, você já pulou, então, vai lá, continue, eu imagino, o senhor Zé Almeida, também, foi prestigiar essa feira, estava conversando com os produtores, e negociando, viu, conversando o valor, vendo como é que está o valor do gado, ou seja, Maltinho, foi aberto para todos, muita gente, realmente, veio conferir, essa volta, volta da Feira do Gado, aqui de São Bento do Luna, inclusive, ao imaginar, o senhor Zé Almeida, lá no curral, olhando as reis, olhando as vacas, a gente diz reis, pelo modo da gente falar, mas os animais, e fazendo também, pois é, fazendo a sua pesquisa, como é que está, que ele também é, é um produtor rural, também ele faz parte da, como é que a gente pode falar, também negocia, Maltinho, com o gado, aqui em São Bento do Luna, então, é isso, Maltinho, foi realmente, uma volta, com tudo, viu, com tudo, e com certeza, a semana que vem, vai ser bem melhor, era igual a Feira de Roupas, a primeira semana, veio tímida, mas já a segunda, a terceira, o pessoal já voltou, a se acostumar, com essa nova rotina, e é isso, Maltinho, olha aí, o finalzinho da gravação, o senhor Zé Almeida, o Brito, e vários, vários agricultores, vários pecuaristas, vários também, também da zona urbana, estavam também, conferindo essa volta, inclusive a gente, Maltinho. Pois é, eu estou vendo aqui, Marcelo de Mirene, Marcelo Macedo, ali está aqui passando, nosso, patrocinador e amigo, Zé Almeida, sempre alimentando o futuro, e a presença dele é importante, ele é um dos grandes pecuaristas, além de, de trabalhar com a avicultura, ele também é pecuarista, cria muito gado, de engordo, vaca leiteira, é um das forças aqui, do leite, Zé Almeida, ele vende aqui, as fábricas aqui da região, muita gente que produz queijo, aqui em São Bento do Una, e vende, não sei se você sabe, mas daqui, daqui de São Bento, de Sanharó, porque muita gente também, de Sanharó vende lá, mas o queijo é daqui, de Sanharó, de São Bento, a Recife, esses restaurantes, tudinho aí, a maioria, é queijo de São Bento do Una, e Zé Almeida, é um desses que, que vende o leite também, para São Bento, para ajudar, nessas fábricas, e estava vendo as imagens, do meu padrinho, que é o padrinho do coração, sabe, eu escolhi como padrinho, meu querido Brito, que está aí participando, Deus abençoe ele, um abraço, estou sentindo saudade, de estar caminhando com ele, mas nessa pandemia, a gente está, mais afastado, mas é uma aula, conversar com o Brito, uma aula de honestidade, um cabadireito, e sempre de, boas risadas também, são 12 horas e 38 minutos, 12 e 38, no Relógio da Matriz, oi, oi, só para a informação também, eu queria completar, a volta da Feira do Gado, eu queria dizer, que em Caruaru, viu, a Feira do Gado de Caruaru também, vai voltar amanhã, nessa terça-feira, dia 1º de setembro, então, é mais uma informação, que a gente está aqui, quentinho, viu, saiu agora, a Secretaria de Serviços Públicos de Caruaru, informou, nessa segunda-feira, 31, ainda agora, que a Feira do Gado de Caruaru, vai voltar também, a funcionar essa semana, amanhã, 1º de setembro, vão ter, essa volta da Feira do Gado, lá do Bicaruaru, Motinha. Pois é, né, então, parabéns aí, está voltando, graças a Deus, o pessoal está conseguindo controlar, né, o coronavírus, e aí está voltando ao normal, né, o trabalho, o pessoal que trabalha com feira, que estava aperreado, quantas vezes a gente não recebeu aqui, ligações, mensagens, do pessoal que trabalha com tordas, né, dizia Luiz Gonzaga, tordas, que eram os antigos restaurantes, antigamente não tinha restaurante, ainda tem aí do bar da Macaxeira, aquele pessoal, eles chamavam tordas, o pessoal estava no banco, na feira, e aquilo é milenar, e aí fazia o almoço, o pirão, aquela carne cozinhada, carne assada, e o pessoal almoçava lá no meio da feira mesmo, então esse pessoal ligava para a gente, o pessoal que vende banana, abacaxi, laranja, é muito o pessoal aqui do sul, aqui, né, nessa parte sul aqui do Pernambuco, e ligavam para a gente, preocupados, graças a Deus, voltaram. O pessoal da Pecuarista, que vende vaca, que vende boi, eu estou muito feliz, que eu tenho contato com esse pessoal, graças a Deus, eles têm uma amizade muito grande, é comigo, um respeito muito grande, por mim, e por esse programa, e eles sempre me ligam, mandam mensagem, eu visito, e eles dizem o seguinte, que gente, Rizangelo, que tinha vacas, há um ano atrás, um ano e meio, a vaca estava por 800, 900 reais, mil, e não tinha quem quisesse, hoje essa mesma vaca está por 5, 6, 7 mil reais, e o pessoal não quer vender, porque graças a Deus, choveu muito esse ano, muito pasto, os açudes foram limpos, estão todos cheios, então, nossos pecuaristas estão dando conta aí, ontem eu estive na Malhada, ontem de noite, estive lá na Malhada, e um amigo lá da Malhada, ele fabricava queijo em São Caetano, e aí ele tem residência em São Bento, está na Malhada, e estava fabricando em São Caetano, na cidade de São Caetano, ele veio para a cidade dele, aqui para São Bento, e lá no centro de Malhada, ele abriu a fábrica, começou a produzir o queijo aqui, porque o leite aqui, ele buscava em São Bento, para levar para São Caetano, então agora ele está pegando aqui, que é mais perto, fazendo aqui, e para você ter uma ideia, está faltando leite no mercado, tem gente que está procurando leite, para continuar fazendo queijo, porque a busca pelo queijo está muito alta, queijo de quale, queijo de manteiga, e a gente não tem leite, quer dizer, o pecuarista que já vendeu um litro de leite por 60, 70, 80 centavos, hoje o litro de leite está 1,40, 1,60, 1,80, depende da qualidade do litro, veja, subiu mais de 100%, então graças a Deus, graças às chuvas, graças às políticas públicas, de agricultura, para o pecuarista, o homem do campo, e Deus, porque sem Deus a gente não é nada, o Deus é maravilhoso, esse ano, se não fosse essa pandemia, Rezangela, muita gente estava aí, muito feliz, a gente está feliz, porque está entrando dinheiro na casa do pecuarista, do grande pecuarista, mas do pequeno também, aquele que tem duas, três vaquinhas, aquele que cria um bode, uma cabra, aquele que tem um chiqueiro, que cria um porco, uma coisa, já tem o soro por conta do queijo, do leite, então só para aquele soro ele cria, ele está ganhando um trocado, e isso aqui não é balé, ela fala de quem anda realmente a zona rural, como eu ando, você sabe disso, e de quem recebe, tem amizade, receba as ligações, as imagens, converse com esse pessoal, graças a Deus, então voltou na sua feira do gado, sábado tem de novo, Rezangela? Tem sim, Maltinha, e sábado promete, promete ser muito mais, mais movimentada, promete realmente vir mais, como esse antes, como a gente falou, não só os pecuaristas, mas também o pessoal que vem comprar, vem vender, vem também um ponto de encontro, viu, você falava bem aí nos restaurantes, tem lanchonete, tem aquelas, aquelas bancas que trazem coisas, voltadas, né, para o homem e a mulher do campo, ou seja, uma festa, uma festa realmente, todo mundo feliz da vida, de ter essa volta, da nossa feira do gado, tradicional, feira do gado de São Dentro do Luna, Maltinha. Deixa eu mandar um abraço aqui, a Valéria Costa, assistindo o programa da gente, um grande abraço, a Deonilda Carvalho, Santa Helena e Minas, Minas Gerais, manda um abraço aí, ao pessoal de Minas, então um abraço, a Deonilda Carvalho, está assistindo a gente, pela TV SB1 aqui, um abraço em Minas Gerais, um abraço, ô Minas Gerais, um abração, a Juliana Oliveira, boa tarde, a Cardel Silva, boa tarde, bom trabalho para vocês, obrigado, um bom trabalho para você também, meu amigo aí, deixa eu ver, mas tem aqui participando, Aldinei Dinácio, bom dia, sou de Itacaimbó, abração, pessoal de Itacaimbó, assistindo a gente aqui, pelas redes sociais, a Valdivã Camilo, boa tarde, Motinha, a Maria Caxiado, grande abraço a Maria, boa tarde, meu amigo Motinha, estou assistindo, sou sua fã, eu sou sua fã Maria, um grande abraço para você, César Silva, show, a Maria Caxiado, assim, boa tarde, minha princesa, Riz Ângela, Deus abençoe vocês, nessa linda tarde, César Silva, Slugalim, parabéns, cidade maravilhosa, São Bento do Una, então o pessoal assistindo aqui, nosso programa, a Rosemary Amorim, está parabenizando vocês, pelo trabalho, César, parabéns pelo trabalho, de vocês, um abraço, também para João, que a gente, abraço para nós todos, João, diretor, presidente aqui do rádio, então o pessoal está assistindo, Riz Ângela, aqui o programa, e agradecendo aqui, as imagens, eu sempre digo, as imagens são maravilhosas, que a gente consegue, passar para o pessoal que está em casa, o que vem acontecendo, em São Bento do Una, passando aqui, Riz Ângela, Netinho foi, deu a saída, então a gente conversa aqui, a gente vai chamar aqui a matéria, já já, sobre a clínica, o Centro da Mulher, e foi inaugurado em São Bento do Una, você acompanhou, Netinho vai colocar as imagens, aqui na tela, e você vai falar um pouquinho, tem também aí, a mensagem de Vandessa, você conversou com o Vandessa, hoje de manhã, Vandessa é uma das responsáveis, tanto da Casa de Apoio, como agora do Centro da Mulher, como é que foi a inauguração, Riz Ângela, quais os serviços que estão funcionando aí, e o que é que só você viu? Pois é, Maltinho, como a gente já mostrou em outros programas, hoje faz oito dias, que foi inaugurado, o Centro da Mulher, foi no dia 24 de agosto, que São Bento do Una, teve a alegria, de receber mais esse equipamento, voltado para a saúde da mulher, para o cuidado da mulher, lá a Maltinha, além de ter atendimento ginecológico, temos também a coordenadoria da mulher, que é um local, para acolher a mulher que sofre violência física, e também violência psicológica, lá tem atendimento com psicólogo, lá tem atendimento com agente, agente social, como a gente fala, tem também atendimento com a coordenadoria da mulher, voltada realmente, na proteção, da mulher são-bentense, além de ter outra sonografia, vamos ter também, vários serviços, Maltinha, são realmente, é um leque de serviços, voltado para a saúde da mulher, como você disse, falamos, com a nossa amiga, a Vandressia, inclusive, mandar um abraço para ela, muito atenciosa com a gente, um amor de pessoa, e ela mandou um áudio para a gente, se puder colocar, a gente vai ouvir, vamos lá, Netinho, dá para ouvir, Vandressia aí, conversa, Rizanjo, Netinho não está conseguindo aqui, colocar, deixa eu ver, se você mandar para o meu telefone, tem como aqui, tem? Então manda aí para mim, eu vou ver o cabo aqui, Rizanjo, vai lá conversando, as imagens estão passando, como é que foi essa inauguração aí, e o que é que está funcionando já, tem algumas coisas funcionando aí, eu estou vendo aqui as imagens do centro da mulher, Francisca Maria Batista da Silva, o nome do centro, que é a Tiquinha, Tiquinha era a gente, infelizmente faleceu, está no céu, mas aí foi homenageada, por esse centro tão importante, para cuidar da mulher, São Betense, então aí você esteve participando lá, e as imagens estão na tela, Rizanjo, enquanto isso, a gente vai vendo aqui, se eu consigo ver a conversa que você teve com o Vandressia. Pois é, Moutinha, como você falou, foi uma grande homenagem, a Tiquinha, que era um agente de saúde, e além da inauguração, a gente está vendo agora ao vivo, ao vivo não, as imagens que a gente fez ao vivo, sobre um carro, uma Ducato, Moutinha, que ficou à disposição, está lá na porta, do centro, à disposição, se por acaso precisar, para socorrer alguma mulher, mas também para fazer viagens, no caso de, vamos dizer assim, conferência, da coordenadoria da mulher, ou seja, esse automóvel aí, que vocês estão vendo, está à disposição também, da mulher São Betense, além das instalações, de todo um cuidado especial, desse centro da mulher, ainda também tem um carro, à disposição, viu, da mulher. E eu queria ver se virava para a gente mostrar o áudio, porque aí a Evandrência vai falar dos atendimentos. Vou soltar aqui, vamos ver, deixa eu ver, Rizangela conversou com o Vandessa hoje, deixa eu ver. Bom dia, tudo bem? Rizangela, de princípio, a paciente necessita ter um encaminhamento, ou do médico, ou da enfermeira do posto de saúde do seu pai, encaminhamento, dizendo o quê? Para que a necessidade dá consulta com o ginecologista, está certo? De preferência, a pessoa tem que estar com o exame de citologia atual, atualizado, o exame de lâmina, né, tem que estar com ele atualizado, para a gente poder começar a agendar essa paciente. Então, a paciente passa no postinho, o médico vê, o médico, a enfermeira vê, a necessidade de dar consulta com a ginecologista, e encaminha ela. Geralmente vai encaminhar, se der alguma alteração em citologia, ou em qualquer outro exame que a paciente já tenha realizado, está certo? Vai trazer essa documentação aqui para a central de marcação, com os documentos, com o SUS, com a identidade, e com o encaminhamento, já traz tudo aqui para a gente, está certo? E aqui a gente agenda. A médica vem a cada 15 dias para o município, de cerca de 200 ao mês, e não sei se é necessário também dizer a quantidade de consultas, mas será 30 consultas a cada atendimento dela, ok? No município. Está aí, então, a gente ouviu aqui, Vandécia, né, conversando aqui, então, são de 15, 15 dias, tem atendimento, o caso são 60 atendimentos mensais, é 30 de 15, 15, 15 dias, a mulher pega seus exames e leva até o hospital, até o hospital, até a clínica, né, até esse centro da mulher, que ficou maravilhoso. Rizângela. Motinha, inclusive, as outras somografias também, que estão sendo feitas lá, então, você, mulher que está ouvindo a gente, você vai lá no centro da mulher, conversa com a recepcionista, com certeza ela vai lhe atender super bem, o pessoal bem preparado, foi escolhido a dedo, viu, para cuidar da saúde da mulher, você chega lá, vai contar, né, Motinha, se você precisa desse atendimento, e com certeza as meninas vão lhe orientar. A Vandrécia, ela disse assim, que já teve, viu, uma sexta-feira, já teve atendimento, 30 mulheres já passaram pela ginecologista, e no próximo dia 15 também vamos ter mais atendimentos, porém, Motinha, lá também está tendo todos os dias, e o atendimento é todos os dias, de segunda a sexta, também está tendo o acompanhamento, como eu falei, com assistente social, com psicólogo, lá na coordenadoria da mulher, que é uma sala especial, viu, voltada também para a mulher que sofre, né, Motinha, com violência física, e também mental, né, porque a gente sabe, que às vezes a gente tem casos, que fica com vergonha de denunciar, mas aí você vai lá, você vai conversar, vai encontrar um pessoal preparado, para lhe ouvir, para lhe ajudar, com certeza, essa é a palavra, esse centro da mulher, Motinha, além da saúde, física, também cuida da saúde mental das mulheres, e outra coisa, Motinha, também que eu tenho que falar, não posso deixar de passar, que é o pré-natal de risco, vê que importante, Motinha, agora com o coronavírus, 77% das mortes, aqui no Brasil, no mundo, foram aqui no Brasil, morte de mulheres, né, grávidas, e, e, isso nos deixa muito preocupados, então, a prefeita Débora Almeida, teve também esse cuidado, de fazer, Motinha, aí uma parte de pré-natal, de risco, ou seja, as mulheres que estejam, né, com risco, elas também estão sendo acompanhadas, é, nesse local, no centro da mulher, e onde é que fica, Motinha, o centro da mulher, muita gente também ainda não sabe, e a gente vai dizer agora, fica ali, todo mundo conhece, entre o hospital, e o ambulatório, não tem erro, você de longe já vê, um letreiro lindo, né, o centro da mulher, que chama muita atenção, aqui em São Beto Lula, inclusive o carro está lá na porta, viu, se alguém precisar, né, por acaso de uma emergência, alguma coisa, voltado para a mulher, vai ter também esse automóvel, à disposição da mulher, ou seja, Motinha, é um centro completo, então, não dúvida, né, se alguém tiver alguma dúvida, dá uma passadinha lá, conversa com a recepcionista, que com certeza, ela vai lhe orientar, a melhor maneira de você, ser atendido, de você fazer, né, os procedimentos, Motinha. Pois é, são 12 horas e 52 minutos, no relógio da Matriz do Bom Jesus, em São Beto do Una, 12 e 52. Sandra Fontela, Rizana, traz para a gente notícia importante, o presidente Jair Bolsonaro, esteve fazendo visita a Goiás, né, então, o Bolsonaro prometeu manter o auxílio emergencial, nessa visita, né, que teve a Goiás, ele conversou com os jornalistas, e a Sandra Fontela, traz para a gente agora, 12 e 53. O presidente Jair Bolsonaro, defendeu neste sábado, menos burocracia, e menos regras, para o empreendedorismo, a declaração de Bolsonaro, foi durante a inauguração, de uma usina de energia solar, em um complexo hoteleiro, em Caldas Novas, interior de Goiás. Bolsonaro, disse que é difícil empreender, no Brasil, e defendeu, a não taxação ao sol. Vocês devem lembrar, há pouco tempo, uma campanha na internet, não a taxação do sol. Quem estava decidindo isso, era a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Daí eu procurei o presidente da Câmara, e falei-lhe, caso a ANEL, viesse, taxar o sol, eu não poderia fazer nada, com o presidente, mas a Câmara, poderia, juntamente com o Senado, poderia, via projeto da queda legislativa, anular, revogar a decisão da ANEL. E tive o apoio, então, do presidente da Câmara, naquele momento. E naquele momento, deu o recado, então, e falei que, o sol, eu sei que o termo não é esse, mas eu usei, o sol, não será taxado. O presidente da República, em seu discurso, também falou, dos trabalhadores informais, e do benefício, do auxílio emergencial. Sabemos, da necessidade, desse que recebe, auxílio emergencial. E ele, é pouco para quem recebe, e muito para quem paga. Nós, o Brasil, vocês, gastam por mês, 50 bilhões de reais, nesse auxílio. E nós pretendemos, com valor menor, que obviamente, não será 600, mas também não será 200, prorrogá-lo, até o final do ano. com isso, fazer com que a economia, volte, a sua normalidade. E se Deus quiser, isso acontecerá. O auxílio emergencial, deve ser mantido, pelo governo, até o fim do ano, mas o valor, ainda gera impasse, no governo. A equipe econômica, defende, 250 reais. Bolsonaro, 300 reais. O congresso, quer manter, os 600 reais. A decisão sobre o auxílio emergencial, deverá ser fechada, nesta semana. Agência Rádio Web, com informações de Caldas Novas, Sandra Fontela. Obrigado a Sandra, pela participação no programa. É muito importante, esse pronunciamento, do presidente, porque o que está segurando, a economia do Brasil, é exatamente, esse auxílio emergencial. Se não fosse esse auxílio, afirmaria, a coisa estava séria, porque eu tenho também andado a periferia de São Vento do Mundo, tenho andado a zona rural, e a maioria das famílias, das mães, elas têm filhos, e estão recebendo aí, 1.200, aqueles sorteios, estão recebendo 600, e é isso que está dando, para o pessoal, é ficar em casa, para o pessoal, estar se mantendo. Tem também, a parceria do governo federal, com os empresários, algumas empresas, que aí pagam, meio salário, e a outra metade, quem paga, é o governo federal. Então, é uma discussão, boa de se fazer, e a gente fica na torcida, que tudo dê certo, para que os pais, e as mães de família, possam sobreviver, durante essa pandemia. Rizanja, 12h56. Pois é, Moutinho, até dezembro, se quiser, né Moutinho, porque, vem sendo muito falado, essa prorrogação, prorrogação, do auxílio emergencial, então, que seja realmente, eu fico na torcida, para que seja realmente, até dezembro, porque, como você disse, o pessoal precisa demais, só sabe, quem calça o sapato, viu, o aperto. Moutinho, eu queria responder, rapidinho, aqui, ao Johnny, o pai Johnny, do Santos, ele está dizendo assim, peça a Débora, para vir terminar, o calçamento, lá da Rua 9, o pai John, eu estive com a secretária, de infraestrutura, inclusive, quinta-feira, uma entrevista com ela, gostei demais, inclusive, um abraço para ela, a Dijail da Almeida, e ela me falava, que, a empresa, parou esses dias, porque estava faltando pedra, pai John, mas, que já estava, né, buscando para comprar, por conta dessa pandemia, está tendo uma grande procura, né, de pedra, de material, de insumos, para continuar a obra, mas não parou, viu, só respondendo aqui, ele diz, responda aí, por favor, pronto, então, essa foi a resposta da secretária, Dijail, ela disse, que vai sim ser retomada, só está esperando, a volta, né, que eles possam adquirir essas pedras, para continuar, o serviço, lá na Rua 9, Obrigado aí, então, Rizângela, terminando aqui o programa, são 12 horas e 57 minutos, obrigado a todos que participaram, com o John aí, e a toda a turma aqui, a Antônio, Antônio El Silva, em breve estarei em São Bento do Uno, na cidade que nasci, grandes saudades, a Rosiméria, a César, um abraço, obrigado mesmo pelo carinho, de vocês que estão nos acompanhando, pelas redes sociais, é um prazer, Maria Andrade também, abraço, Cardel Silva, Juliana Oliveira, o pessoal Valéria Costa, o pessoal que está participando aqui, Del Nido Carvalho, e tantos outros participando, Rizângela, obrigadão, amanhã a gente está de volta. Pois é, Maltinha, quero agradecer também, por mais essa oportunidade, e mandar um abraço para a Fátima Veloso, que está aqui assistindo a gente, um abraço, Fátima, saudade de você, e de todos que participaram desse programa, muito obrigado, e até amanhã, se Deus assim nos permitir, se cuidem pessoal, valeu! Valeu, obrigado Rizângela, Espíndola, obrigado Netinho, que está aqui fazendo a técnica, junto conosco, as imagens, áudios, junto com ele e Rizângela, quem dirige o programa, e obrigado aqui, a GS Móveis, que está conosco, GS Móveis, para revolucionar, São Bento, já revolucionou o Belo Jardim, capoeiras, vendendo móveis, mais barato, e menor preço, na GS Móveis, você é quem diz como quer pagar, visite a GS Móveis, a loja fica ali, ao lado da antiga maternidade, da farmácia Cavalcante, só participar lá, GS Móveis, um abraço, meu querido Anderson, a Darinta Confecção, na Joaquim Nabuco, vendendo mais barato, ninguém vende mais barato, em roupa, sapato e perfumaria, que daria a interconfecção, motopeças, mais barato, meu querido Doutor Show, trazendo sempre, novidades, para a sua casa, e para a sua moto, da Drogaria, Vida e Saúde, Marcelo Macedo, Dona Rejano, Dona Paizinha, abraço, em dois endereços, ao lado da Padreira Sertaneja, e ao lado da Rodoviária, vendendo medicamento, mais barato, com qualidade, e entrega, em domicílio, da Granja Almeida, do nosso grande Zé Almeida, e do meu querido e amigo Danilo, com frigorífico Ipujuca, ali por trás do Banco do Brasil, trazendo sempre novidades, e está em promoção, a promoção é até hoje, com 20 reais, você está comprando, três galinhas e uma bandeja de ovo, três galinhas e uma bandeja de ovo, é 20 reais, no frigorífico Ipujuca, promoção de aniversário de um ano, termina hoje, dia 31 de agosto, eu vou ficando por aqui, que Deus sempre nos abençoe, nos livros dos olhos maus, dos invejosos, dos mentirosos, daqueles que nos desejam mal, que o bom Jesus, com o seu manto, possa estar sempre nos abençoando, e que a vida, seja sempre estimada, de felicidade e alegria, amanhã a gente está de volta, com muito mais informação, vem aí, a voz do cancioneiro, continue ligado, na Rádio São Bento FM, porque a gente está trazendo, sempre novidades, ZYX 808, canal 285, Rádio com São Bento FM, 104,9 MHz, São Bento do UNA, Pernambuco, Fique ligado, vem aí, a próxima atração, Moça, rapaz e criança, jovem, senhor e senhora, de segunda a semana, de segunda a semana,